Ai, estava tudo tão lindo. A Arão merecia uma alegria dessa. É. Deus o abençoou mais uma vez. E Joana? Ai, ela estava deslumbrante. Eu gostei dessa menina. Não te falei? É. Foi. Só estou preocupada com a Ada. Ela nem apareceu no casamento. E ela é da família. É verdade. Por que você acha que ela fez isso? Eu acredito que é para agradar o marido. Datã apoia Corá. E os dois estão se rebelando contra a autoridade de Moisés. Isso é um absurdo. Eles não percebem que estão indo contra Deus. É. Eu sei. E o pior é que eles estão conseguindo cada vez mais adeptos. Olha, Miriam. Eu só espero que a Ada perceba o que o seu marido anda fazendo. E que ela escolha o caminho certo. O cheiro está ótimo, hein? Lavaram bem essas mãos? Olha, mãe. Estão limpinhas. É. Está bem, está bem. Agora já podemos comer? Moisés. Onde ele está? Não veio? É. Cadê o papai? Ele foi resolver um assunto importante. Que assunto? Pode falar, senhor. Quero que envie homens para espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, mande um homem, príncipe entre eles. Sim, senhor. Sim, senhor. Vocês foram escolhidos pelo próprio Deus para irem ao deserto e espiarem a terra de Canaã. Subam ao Negebi e penetrem as montanhas. Vejam como é a terra e como é o povo que nela habita. Se são poucos ou muitos. Se são fortes ou fracos. Se a terra é boa ou má. Se é fértil ou estéreo, se amatas ou não. Se as cidades são vilarejos ou se são fortalezas. O momento pelo qual tanto esperamos está próximo. Chegou a hora de tomarmos posse da terra que Deus nos deu por herança. Dê um bom ânimo e traga um fruto dessa terra. Vão e nos traga notícias. Elas serão vitais para montarmos a melhor estratégia antes de agir. Vamos. Fique tranquilo, tchau. Faremos tudo exatamente como Deus ordenou. Conte conosco. Eu estou contando e Deus também, Canaã. Uma missão de grande responsabilidade. É a primeira incursão que faremos na terra onde nosso povo irá habitar. Eu não vejo a hora de conhecer a terra de nossos antepassados. Eles pegaram armas, águas, suplementos, mantas. Está tudo preparado. Não esqueceram de nada. Só vamos terminar de nos despedir e partiremos. Ótimo. Bom dia, meu amor. Você também. Não vão se despedir dos rapazes? Faremos isso a caminho do tabernáculo. Papai também tem que ir, meu filho. Inéz, na nossa ausência, você é o homem da casa. Portanto, cuide de Inês e Joana. Sim. Pode ficar tranquilo, vó. Eu cuido. Shalom. 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 Eu fico tão feliz por você, Yerão. Meu sogro está radiante como há muito tempo eu não via. Eu só tenho que lhe agradecer, Inês. E recebeu tão bem nessa tenda. Agora essa tenda também é sua, Joana. Shalom. E o que você está achando da vida de casada? Melhor do que eu imaginava. Confesso que tive medo que os filhos de Arama me aceitassem. Não havia o menor risco disso acontecer. Ele, Azar e Tamar sempre foram grandes incentivadores dessa união. Eles perceberam como o meu sogro ficou triste quando se afastou de você. E apoiaram muito a decisão do casamento. Eu também apoiei, vó, amor. Ah, mas é muito bom ter uma outra mulher nessa casa. Não é. Espero que sejamos boas amigas. Eu também. Precisamos repetir aquele bolo de amor. Ah, sim. Ai, gostou muito de tudo. Nem acredito que terei o privilégio de pisar em Canaã pela primeira vez. A terra que o senhor prometeu ao nosso povo há centenas de anos. E que logo será nossa novamente. Esperamos tanto por isso. Tenho tanto orgulho de você, Josué. O único problema é que eu vou morrer de saudade. Eu também. Muita. Sonharei todas as noites com você. Bom, estarei de volta com excelentes notícias, meu amor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Cuidem de Noemi pra mim, por favor. Fala tranquilo, meu irmão. Não te vedarei da minha amiga nem por um segundo. Parece até que eu sou uma criança e não sei me cuidar. Cesso de zelo nunca é demais. Vai, meu amor. Vai e cumpra a missão que Deus te deu. Prometo voltar, são e salvo. Acho bom. Desculpe. Não queremos atrapalhar a despedida do casal. Acho que já atrapalhamos, Eleazar. Deus os acompanhe, meu filho. Ele certamente está lá conosco, pai. Vemos nos despedir. Ah, se eu fosse mais jovem, ia adorar estar no lugar de vocês. Ser um dos primeiros a vislumbrar a terra que Deus nos prometeu por herança. Mas estão em cuidado. Pode parecer excitante, mas também é desafiador. Miriam, tem razão. Não sabemos quase nada sobre os povos que habitam Canaã, meu filho. Por isso estamos indo até lá, pai. Shalom. 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 Preparados para a jornada? Sim, tio. Já estou muito ansiosa pelas boas novas. Vocês foram os escolhidos para representar o nosso povo. Agora vão. Os outros espias já se despediram das famílias e os aguardam lá fora. Que a paz e a força do nosso Deus sigam com vocês. Shalom. O dia da nossa maior conquista está chegando, meu irmão. Já estão em Cádiz, Barnea? Os vigias confirmaram. Os hebreus estão próximos agora. Não vai demorar muito tempo para chegar até aqui. E o que eles esperam para avançar? Moisés está no comando de milhares de pessoas. É natural que viajem com cautela. Mas fui informado que desde que saíram do Egito, só entraram em guerra com os amalequitas e porque foram atacados primeiro. Seja como for, vamos deixar nosso exército preparado. Senhor. Não sabemos o que esperar. Eu não quero enfrentar Moisés e seu Deus. Mas ao menos temos a Dira como tronfo. Eu sei que a Dira é um assunto sensível para o meu general. E como amigo te dou um conselho. Além dos homens do exército, prepare também seu coração. Se for necessária uma negociação, a Dira poderá partir com eles. Ou talvez mesmo... Talvez o que, soberano? Você é um general experiente, Orin. Sabe que numa guerra vale tudo para ganhar. Eu só espero que seja leal ao seu rei até o fim.